Fala galera, estamos aqui hoje para apresentar uma máquina LG Dual Inverter 15.000 BTUs. E como eu falo para os instaladores, o meu foco é falar para os instaladores, a gente vai falar de um benefício, de vários benefícios que a LG Dual Inverter tem. Bom, a LG Dual Inverter 15.000 BTUs foi elaborada para você preencher aquela lacuna da dúvida. 12.000 BTUs ou 18.000 BTUs? Às vezes 12.000 BTUs é pouco pombriente e 18.000 BTUs é muito pombriente. A LG preencheu a sua lacuna e você pode colocar um LG Dual Inverter 15.000 BTUs. Os benefícios dele que você consegue acessar pelo Wi-Fi, você consegue através do LG ThinQ, que é uma plataforma do escritório, da casa, de onde você quiser ligar via Wi-Fi pelo seu aplicativo, pelo seu telefone, pelo seu smartphone, ligar e desligar, aumentar e diminuir a temperatura de qualquer lugar do mundo que você tiver. Saiu de casa e esqueceu o ar ligado? Pum, pode desligar. Bom, vamos lá. Qual o benefício para o instalador? A tubulação desse equipamento de 15.000 BTUs, eu soltei um pouco a tampa aqui para a gente conhecer um pouco mais. Tubulação é meia e um quarto. Então, o equipamento de 15.000 BTUs vai trabalhar com a tubulação de meia e um quarto. Um diâmetro de tubulação favorável. Essa máquina tem um nível de ruído muito baixo. Ela está ligada a 100%. E ela tem inúmeras proteções. Seguinte, esse sensor aqui, olha lá. Sensor de serpentina. É um sensor que está ali com a finalidade de proteger o sistema para quando você tiver um condensador sujo, com muita poeira, em lugar enclausurado, ele não trabalhar 100%. Ele vai se proteger para não gerar um dano no compressor, para não parar o seu sistema de maneira total. Então, toda vez que a temperatura do condensador estiver elevada, estiver acima do que deveria, esse sensor vai identificar esse problema, vai mandar uma informação para a placa e fala, olha, o meu condensador está muito quente. Eu não posso trabalhar dessa maneira. A primeira ação é, ele vai aumentar a rotação do ventilador. Porque esse ventilador é um ventilador BLDC. É um ventilador de tensão contínua, de rotação variável. Então, esse ventilador vai aumentar a velocidade para tentar resfriar mais esse condensador. Uma vez que ele não conseguir fazer esse resfriamento no condensador com o ventilador de rotação variável, aí sim ele reduz a frequência do compressor para poder diminuir a temperatura do condensador. Se ele não conseguir, mesmo assim, diminuir a temperatura do condensador com o ventilador em máxima rotação, ele vai indicar, é, eu fiz o que eu podia e mesmo assim não adiantou. Aí a máquina apresenta um código de erro relacionado à alta temperatura do condensador. A máquina também tem uma dupla camada de verniz na placa eletrônica para que você não sofra com marizia. Então a LG, ela colocou essa chapa aqui, ó, galvanizada. Ela colocou a placa ao contrário com os componentes para baixo, justamente para não ter aquela aderência do sal ali nos componentes. E uma camada dupla de verniz. Então em relação à marizia, pode ficar despreocupado. O que você tem que se preocupar é em lavar a serpentina com água doce, porque é isso que vai tirar aquela concentração de sal, beleza? Então a LG do Inverte tem um motor BLDC na Conde, motor BLDC na Evap. O que é motor BLDC? É aqueles motores de tensão contínua que são mais eficientes e menos barulhento e tem uma vida útil maior. Sem contar que essa máquina de 15 mil BTUs, ela também tem um Smart Diagnose, um aplicativo que se você baixar aí, você consegue verificar todos os sensores, o tipo de funcionamento e o tipo de erro que está dando. Um benefício também, sem ser o Smart Diagnose, que é um aplicativo da LG, você também pode, através do condensador, identificar um código de erro pelo LED. Então quando não apresentar um erro na evaporadora, o LED na condensadora já vai piscar. Então a máquina LG Dual Inverte de 15 mil BTUs é um excelente equipamento, nível de ruído baixíssimo, tubulação de meio e um quarto, e vem com fluido refrigerante para até 7 metros e meio de distância. Após essa tubulação tiver mais de 7 metros e meio, após esses 7 metros e meio, você tem que colocar 20 gramas a cada metro excedente na carga de fluido. Então a máquina que vem com fluido refrigerante para até 7 metros e meio, passou de 7 metros e meio, você precisa adicionar 20 gramas por metro. Então a LG 15 mil BTUs está ali, vou mostrar a evaporadora, o pessoal está aqui no escritório, todo mundo climatizado, com uma máquina bem acabada. A gente tem dois equipamentos aqui em cima, um VRF, aqui é um LG Dual Inverte de 15 mil BTUs, no qual está atendendo toda a nossa área de recepção aqui, e climatizando super bem, num dia que está extremamente quente. Então uma máquina bem instalada vai dar um rendimento bacana, e inúmeros benefícios ela tem. Beleza? Então você instalador, se tiver mais dúvida, coloca aí nos comentários sobre a LG Dual Inverte de 15 mil BTUs, porque é um excelente equipamento. E sem contar que se você fizer as manutenções, cara, vai te dar uma tranquilidade aí, em relação a defeito, problema, beleza? Então, um abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.